Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo, novamente. Então, eu estou aqui para dar uma dica para você, para que você possa transformar a sua voz em um coro. O que seria isso? Sabe quando você vai gravar, quer fazer um refrão de uma música? Aí você tem que fazer uma voz, tem que fazer uma segunda, tem que fazer uma terceira, e você não está muito afim, você queria que uma magia acontecesse, até, tuve o que aqui nas palavras, uma magia acontecesse e alguém cantasse com você ou sua voz se duplicasse sozinha. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso através do Adobe Audition 1.5. Então, primeiramente você vai gravar a sua voz. Então, eu vou gravar a minha voz aqui, só para ver, só como teste. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Pronto, essa é a minha voz. Agora, eu vou fazer a minha voz se transformar em duas, em coro. Então, vou clicar duas vezes em cima do gráfico da voz, vou selecionar a parte que eu quero que se transforme em coro, vou até Effects, depois vou até em Delay Effects, vou até a parte, eu acho que é Choros, Choros, sei lá. Choros, e vou escolher essa opção aqui, Wide and Thick. Então, eu vou clicar em OK. Tchã-tchã! E agora, minha voz foi transformada em coro. Vamos ouvir. Ah, tirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Minha voz se transformou em duas. Vamos ver como é que estava antes, para vocês verem a diferença? Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Com o efeito. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. É isso aí, gente. Esse efeito é muito legal. Aí, eu vou falar para vocês sobre as ressalvas disso. Quando você utiliza esse efeito, pode acontecer de que o gráfico da sua voz ficar irregular. Ou seja, às vezes, a voz da direita, a parte direita, né, porque você vai estar gravando em estéreo, ela ficar mais para o lado direito, ou a voz da direita ficar mais para o lado esquerdo. Então, pode isso acontecer. Quando isso acontecer, é só você ir regulando o gráfico da voz. Igual, por exemplo, aqui nessa parte, vocês perceberam que a parte da direita é menor do que a parte da esquerda. Ou seja, aqui houve uma desregulação, isso, no gráfico da voz, por causa desse efeito. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na parte que está maior, aqui, assim, no começo dela, mais para cá, aqui. Aí, você vai pegar o seu mouse e direcionar ele para a frente. Pronto. Só a parte da direita vai ser editada. Então, ao fazer isso, você vai até na opção Effects, Amplitude, Amplified Fade. E aqui, você vai escolher qual que vai ser o seu método de regulação de som. No caso, como ela ficou mais alta do que a outra, eu vou abaixar o volume dela. Então, eu vou colocar, por exemplo, menos 3. Menos 3.38. Dou um OK. E aí, você vê que o gráfico da voz, ela ficou menor. Ou seja, mais próximo da voz de baixo, aqui. Olha, você vê como é que estava antes. Vamos voltar aqui no Undo. Olha a diferença. Essa é maior e essa é menor. Com a minha regulação, ficou praticamente quase as duas do mesmo volume, na mesma intensidade. Então, essa é a minha dica, caso você queira fazer um couro utilizando o Adobe Audition 1.5. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E atirei o pão no gato. E se inscreva no meu canal. Uau, uau, uau. Ah, tirei o pão no gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu.